O governo federal e os médicos peritos do INSS firmaram hoje um acordo para acabar com a greve, iniciada em 4 de setembro do ano passado. As agências devem voltar à normalidade com o compromisso de repor em até seis meses as perícias não realizadas e as horas não trabalhadas. Em contrapartida, o governo vai suspender novos cortes de ponto e devolver os valores descontados. O acordo vale por quatro anos e estabelece reajuste de 27,9% em quatro parcelas. Durante a greve, estima-se que 1 milhão e 300 mil perícias médicas deixaram de ser realizadas. O próprio INSS vai se encarregar de entrar em contato com os segurados para reagendar a perícia.